Oração, Semana com Deus, Prosperidade e Vitória Querido irmão, querida irmã, sejam muito bem-vindos ao canal Orações de Cura. Que a paz de Deus esteja com você neste momento e que o Espírito Santo ilumine o seu coração enquanto nos unimos em oração. Hoje vamos iniciar a nossa semana com uma prece especial, pedindo a Deus por prosperidade e vitória em todas as áreas de nossa vida. Antes de iniciarmos, gostaria de convidá-lo a deixar nos comentários o seu pedido para a oração de hoje. Saiba que estaremos rezando por cada uma de suas necessidades e confiando no poder de Deus para trazer a realização do que você precisa. Você pode também fazer o seu pedido em voz alta ou em pensamento. Escreva amém nos comentários para potencializar a realização do seu desejo. Que esta semana seja abençoada e repleta de oportunidades para você. Que cada dia seja uma nova chance de crescer, aprender e se aproximar mais de Deus. Lembre-se de que com fé tudo é possível e que o Senhor é a nossa força e o nosso refúgio em todos os momentos. Que você encontre forças para superar os desafios e sabedoria para tomar as melhores decisões. Pois Deus está sempre ao seu lado, pronto para te amparar e guiar. Vamos agora nos preparar para esta oração. Abrindo nossos corações e mentes para receber as bênçãos que Deus tem reservado para nós. Convido você a se juntar a mim nesta prece, com a certeza de que o Senhor ouve cada uma de nossas palavras e conhece os desejos mais profundos do nosso coração. Feche seus olhos, respire fundo e sinta a presença divina ao seu redor. Vamos orar juntos. Pai amado, neste início de semana, viemos diante de Ti com um coração cheio de gratidão e esperança. Agradecemos por mais uma oportunidade de vivermos, de aprendermos e de crescermos em Tua presença. Pedimos que abençoes cada dia desta semana, trazendo prosperidade e vitória para a nossa vida. Senhor, derrama sobre nós a Tua prosperidade, que em cada área de nossa vida possamos ver a Tua provisão e o Teu cuidado. Abençoa nosso trabalho, nossos estudos e nossos relacionamentos, para que possamos prosperar e ser uma bênção para aqueles ao nosso redor. Deus amado, pedimos também por vitória, que possamos superar todos os desafios e obstáculos que surgirem em nosso caminho. Dá-nos a força e a coragem para enfrentar cada batalha, confiando que Tu és o nosso escudo e a nossa fortaleza. Senhor, guia nossos passos e ilumina nosso caminho, que possamos sentir Tua presença em cada decisão que tomarmos, em cada desafio que enfrentarmos. Dá-nos sabedoria para fazer escolhas que Te agradem e que nos conduzam ao sucesso e à realização dos nossos sonhos. Pai, renova em nós a esperança e a fé, que possamos iniciar esta semana com o coração cheio de confiança em Ti, sabendo que Tu tens planos de paz e prosperidade para nós. Ajuda-nos a manter nossos olhos fixos em Ti, mesmo diante das dificuldades. Deus amado, pedimos também que abençoes nossa família, nossos amigos e todos aqueles que amamos. Que todos nós possamos sentir Tua presença e a Tua paz. Que a prosperidade e a vitória sejam uma constante em nossas vidas e que possamos sempre reconhecer Tua mão poderosa, agindo em nosso favor. Senhor, Senhor, que esta semana seja um tempo de crescimento espiritual e de aproximação contigo. Que possamos sentir a Tua presença em cada momento e que Tua luz brilhe através de nós, trazendo paz e alegria para todos que encontrarmos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que você sinta a presença de Deus te acompanhando ao longo de toda essa semana. Que cada dia seja uma nova oportunidade de experimentar a prosperidade e a vitória que o Senhor tem para você. Lembre-se de que com Deus ao seu lado, não há desafio que você não possa superar. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o vídeo e deixar os seus pedidos nos comentários. Fique com Deus e que o Espírito Santo te guie em todos os momentos da Tua vida. Te aguardo para rezarmos juntos amanhã. Uma semana iluminada para todos. Amém.